Oi, sou o Hélder Martins e hoje venho falar aqui sobre estes lapelas que vêm nesta caixa, muito boa, e onde, ao contrário, por exemplo, de outros que eu tenho e que já fiz review, neste aqui cabem todos os cabos. Outra coisa que também é muito boa neles é que, e aqui ele não vem com cartão, mas dá para colocar, cartão até 32 GB de memória para ele gravar o áudio, ou seja, em caso de interferência, e assim se você colocar a gravar, vai gravar aqui no próprio aparelho, não há aquele problema de interferência, então fica aqui com um backup. Mas eu já falo mais disso adiante. Uma das características que também acho muito boa neste aqui, o que é que é? Ele serve de estéreo, serve para o seguinte, você depois ao editar alto, e normalmente quando tem duas pessoas a falar, e estão perto uma da outra, nem sempre elas falam com o mesmo nível de som, então por vezes é preciso subir uma, ou descer a outra e assim, então você gravando separadamente, mesmo que depois mande o áudio em mono, você consegue equilibrar melhor os sons, por isso é uma das características fundamentais para um lapela duplo, e nem todos fazem isso. Então, acho que está muito bom. E para mostrar isso aí, como é que eles funcionam, eu vou mostrar aqui um vídeo, e depois já volto com as características, ok? E aí? E aí? E aí? Agora fala. Falando que você aprende essa música. É ao vivo. Você quer fazer ao vivo? É. Então faz, vai, vamos começar. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa tarde para vocês. Meu nome é Manuela, e eu sou uma menina, né? Estou assim, né? Então, eu também estudo ao vivo. Eu vou mostrar para vocês do YouTube. Assim, ó. YouTube. Coloquei, ó. O seu celular vai aparecer. Realmente, todo mundo. Eu quero que todo mundo faça o celular aqui no meu vídeo. É do ao vivo. Então, vamos começar. A previsão do tempo. Realmente, só vai ter sol. Sol de férias. Se todo mundo. Mas, um dia, que é um dia dezoito. Realmente, vai subir. Só um dia. E o resto vai estar assim vinha. Tudo sol. Mas, só um dia que vai subir. E o resto de férias. Todo mundo pode brincar. Dançar. Passear. Até divertir tanto. Realmente. Mas, a suva não dá para fazer nada. Só dá para fazer ficar em casa. É muito chato quando a suva vem. Porque o sol é mais legal. Dá para a gente ir em qualquer lugar. Mas, a suva não dá. Se a gente não tiver carro no lugar da suva, a gente pode molhar tudo. E não tiver nada se você suva. A gente realmente pode se molhar mesmo. E isso não é importante. Agora você, tá? Exato. Então, para as férias, vocês podem fazer uma programação toda ao ar livre. Dá para ir brincar. Ir nos parques, né? Brincar no parquinho, no bosque. É. Sair com a família. Passear com o cachorro. Mas, que dia que vai chover, Manu? No dia dezoito. No dia dezoito. Tem previsão de chuva. Então, é um dia para ficar em casa. Brincar em casa com a família em casa. assistir filmes. É. Jogar jogos de tabuleiro, né? O que mais? Dá para fazer em casa. Às vezes, eu tenho jogos de tabuleiro, tá? A gente jogou, a gente joga de tabuleiro. Ah! Veja, aceitava. Veja. Qual coisa que você mais gosta de fazer na série? Bom, eu assisto YouTube, filme, jogo. Realmente, só no celular, o exercício filme. Mas, eu passei aqui há muito tempo. O celular dá outra vez. Só um tempo. Foi muito perigoso, porque... Quatro... Ou... Quatro horas? Quatro horas no celular. É. Quatro horas. É muito tempo. Pô, criança. É muito. Realmente, você pode estar com o olho vermelho. Realmente, vai no médico rapidamente. Senão, dói muito. É, porque senão fica com o olho assim, aberto. E aí, fica com a luz do celular no olho e machuca. Outro ao vivo. O ao vivo é muito perigoso. Nunca brinca dessa brincadeira. Só se nunca piscar o olho. Realmente. Realmente. Você precisa piscar o olho. Senão, seu olho vai estar realmente cuidado. Vai ficar seco o olho. Vai ficar seco. Nunca vai fazer mais assim. Só olhar. Nunca. Por favor, não brinca dessa brincadeira. É muito perigoso. É mesmo, né? Uhum. Pode agora. Tá. Tchau. Tchau, Zé. Foi ao vivo de hoje. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Tchau, Zé. Vamos então ver o que é que vem aqui dentro desta caixinha. Agora, aqui está um, dois, três. Este terceiro é o receptor. Depois, aqui, o que é que temos? Temos aqui um microfone. Aqui, outro microfone. Temos aqui, os cabos, que é para utilizar aqui, ou no celular, que é este aqui, que tem quatro. Os outros têm aqui três, e deste lado é três, que é o normal para ligar aqui neste lado. Temos três cabos USB, que é um para cada, onde ele conecta aqui na lateral, não é? Para carregar diretamente uma caixinha. Depois, temos aqui dois, são dois para os microfones. Estas garras, aqui, um para cada. E por fim, aqui, dois dead cats. Que são estes dois, que é para isto, ó. E vem aqui com este pino. Aqui. E aqui com este pino. Que liga aqui onde liga o jack dos lapelas. Liga aqui, ó. Fica aqui, fica bem encaixado. Há vários que isto aqui acaba por sair. Este aqui, como tem um pino grande, ele fica aqui fixo. E fica assim, ó. Ao contrário de muitos lapelas que você encontra hoje e que têm sido lançados, que é por Wi-Fi. E, normalmente, na frequência ali de 2.4. Estes aqui são o HF. Isto, para mim, é melhor. Embora o HF, que você conhece, que eles, normalmente, eles são bem grandalhões e têm uma antena. Estes não têm. Embora eles dizem que dá até 120 metros de distância, eu não acredito nesses 120 metros. Mesmo com o teste que eu fiz e me vale a pena estar aqui a mostrar, assim, de distância. Estes testes não são, assim, muito precisos. Serve para ver que nós ficamos a saber, né? Quanto mais distância for, menos interferência que quando se está gravando perto, né? Porque o sinal é bem forte. Pronto. Mas estes aqui aí, para uns 50, 60 metros, eles trabalham bem. Outra coisa de vantagem do HF, apanha menos interferências, hoje em dia, assim, em locais que têm muitos roteadores e assim, e que nós vamos, por exemplo, a uma feira, a uma convenção e que há muita coisa assim, a trabalhar nestas frequências. Então, salva-nos nessa parte. Mas o HF também é uma frequência que também é muito usada. Então, se tiver antenas de rádio e assim, por vezes acaba por fazer interferência. Então, depende, não vou dizer se é melhor, se é pior, mas pronto, tem esse ponto. Outras coisas que, por certo, vocês já notaram, e tipo, como este aqui que eu estou a utilizar, ele, como é a frequência de 2.4, se eu virar de costas, o meu corpo mesmo acaba por fazer uma interferência, que é uma frequência mais alta do que estas. E estes aqui, não faz a pessoa. Pode-se virar para um lado e para o outro. É mais difícil nós fazermos interferência aqui aos aparelhos. Então, esse é um ponto positivo. Pronto, como já falei, a questão de ele ser estéreo, por causa, em relação ao preço e assim, em termos do cartão de memória, ele, pronto, funciona estes aqui, mas é ter atenção. Eu experimentei a primeira vez o de 64 GB que tinha ali e ele simplesmente não faz nada. Porquê? Porque ele só vai até o de 32 GB. Possivelmente é o tipo de formatação a partir do 32 GB. Já é ex-FAT e este aqui é FAT32, se não me engano. Então, possivelmente, é por isso. Outra coisa que também não é bom, entre aspas, é bom, mas não é, podia ser melhor, que é o modo de gravação que ele grava aqui neles, é o de 44.1 GHz. E o que é que isso faz? Como eu mostrei em um vídeo anterior, fiz este tutorial para mostrar como, e até foi o áudio deste aqui, como você consegue facilmente no Premiere e no Audition, como é que consegue converter o áudio de 44.1 para 48. Então, vejam este vídeo, caso estejam interessados. E este não é o único. Há vários gravadores que utilizam este sistema, que é, por norma, o áudio profissional é gravado em 44.1. Então, por isso é que eles fizeram, mas lembram-se que é 100% de certeza do pessoal que vai usar estes lapelas, vai gravar vídeo e vídeo é 48. Então, para mim não faz muito sentido. Mas pronto, isto é uma coisa do fabricante. Também, outra coisa que eu acho que podiam fazer melhor, é o seguinte. Aqui o botão, o Power, este Power, se eu carregar uma vez, ele vai ficar vermelho. Ou seja, fica mute. E mesmo mute aqui para o gravador. Penso que corta aqui também. Carregando outra vez, sai o mute. Se eu carregar duas vezes, ele começa a gravar. Ou seja, para gravar, é carregar duas vezes. Para parar, duas vezes. Pronto, parou. Qual é o problema? Por vezes eu penso que carreguei duas vezes, carreguei só uma e não iniciei a gravação. Ou, para desligar, não desliguei e carreguei o mute. Então, acho que devia de ser. Já que tem aqui dois botões de lado, tem aqui outro. Bem que podiam fazer este hack. Aqui, por exemplo, neste select. Que ele não vai servir praticamente para nada. Eu carregando aqui. Carreguei. Ele não faz nada aqui. Só depois serve para confirmar. Então, acho que, para mim, este botão aqui não é assim a melhor opção que eles podiam ter. Coisas boas também. Em relação a horas. Este aqui dá para sete horas. Que é o receptor. Os transmissores. Cada um deles dá para oito horas. Outra coisa que é boa e menos boa é em relação às frequências. Ele vem com 48 frequências. Que é ótimo. Mas ele não tem aquele sistema automático de busca de frequências. Em que o aparelho analisa ali à volta se há alguma interferência e escolhe a que tiver livre. Ele não faz isso. Tem que ser você à mão. Escolher uma a uma. Ver se caso tenha interferência. Volta. Muda para a dois. Vai e volta. Muda para a três. Vai e volta. Caso tenha interferência. Assim que achar livre. Já para aí. Mas pronto. Também não é assim uma coisa que você vai apanhar interferência o tempo todo. Dificilmente acontece isso. Mas pronto. Pode acontecer e ele não tem essa seleção. E é isso pessoal. Espero que tenham gostado. Me digam o que é que vocês têm utilizado aí de microfones. Se têm preferido os de UHF ou aqueles de Wi-Fi de 2.4. E quais têm sido os vossos problemas nos lapelas. Ok. Abraço e até ao próximo vídeo.